A STONE é a feira de referência do setor da Pedra Natural em Portugal. Desta forma foi o palco escolhido pela STET para apresentar todas as suas soluções aos clientes e fornecedores. A STET e a Caterpillar estão há mais de 100 anos no setor da rocha ornamental e dos agregados e é com muita determinação e entusiasmo que estamos de volta a um setor e a um mercado que é nosso por direito. Estamos presentes com a Caterpillar e a Sandvik a pensar na eficiência máxima e sustentabilidade dos nossos clientes. Quero agradecer a toda a gente que nos visitou aqui no STAND e a máquina escolhida para esta para a FOIA 340, por ser a máquina com a configuração mais adequada para pedreiras. O foco da STET está sempre orientado para soluções que aportem valor ao negócio dos nossos clientes. Essa foi uma das razões para trazermos connosco e expormos aqui este QJ241, este britador móvel da Sandvik, que é uma solução que transforma o material que era desperdício em valor. Os nossos visitantes, para além de conhecer ao vivo todas as nossas soluções, puderam ainda participar no concurso das botas de Caterpillar, girar a nossa roda da sorte e ainda subir à mini-excavadora 301.7 e tirar uma fotografia para registrar um momento. Caterpillar ír O